Já tá passando? Cara, onde que eu tenho que dar isso? Oi? Meu... Ah, isso aqui fica passando. E eu já me joguei. André... Passa isso aqui. Pra canal 1, canal 2. Fica capaz de se atacarem. Vocês não entendem que é montar essa antena que começa a brigar, comer batata, tocar para a voz dos outros? Tá ligado? Quando tem batata, né? Hã? Quando tem batata. Sabe que eu tô enrolando pra esquentar o carro de solda, né? Não, ele esquentou. Não, ele derrubou. Eu sei que eu não sei qual é essa. Ninguém toca. Já vi ali o... Ah, ele tá esquentando, já tem que tomar bolsa. Eu já vou dar aula disso. Ninguém chega perto do computador preto com o fio branco. Sério. Aquele fio... Ninguém toca no fio branco porque o fio branco é o fio de conexão que depois eu vou explicar. Ele tem cinco malditas mensagens e ele é menor que o fio do cabelo. Cadê a máscara? Cadê a máscara? O fio branco é o fio branco é o fio branco. É muito delicado porque eu vou fazer a minha potência e isso depois eu explico tudo. Então não toquem. Eu já vou avisando. Então aqui 15 minutos na mesa, já tinha um caroado. Pá! Oi, todos, todos já tem um momento? Vocês tem que se reunir em topos, porque nós temos 10 kits, então, do lado de vocês, pares, pares é dois, e a gente vai ter par de trevas, não nessa matemática. Primeira coisa, tirem, por favor, o conector preferente do saquinho. Ah, isso é trabalhoso. A gente tirou, quero tirar as minhas caçóis. Bom, todo mundo? Roberto? Fugiu? Roberto! O que eu estou fazendo para ti? O que é que parou? Passa aí, Maria, ele está perdido na multidão. Oi, Roberto. Ó, chegou aqui. Passa um que está voltando para o pessoal aqui. Ó, um pertinho. Como esse fio aqui não é um cão de cabelo, também vocês também precisam dobrar, quebrar, cortar, usar para paletar os dentes, tanto que ele é meio eficiente para isso. Dei um minuto. Não tem um minuto. Sim. Não tem um minuto. Não tem um minuto. É o meu. Não tem um minuto. Não tem um minuto. É o meu. Agora deu, mas é só um... É o meu. A gente vai fazer o trânsito. Perdemos o conector, estamos tentando encontrar o conector. Não vou ficar sem conector. Eu vou te dar o meu conector. Ah, conheço mais. Sabe o que que fui trazer? Que tem que usar o zímo aqui no branco? Era um corpo, que é uma cancha de óculos, medada. E eu passando ali na deletante de metade. Se eu tocar essa droga, foda-se. Eu não abro, passa novamente. Eu não tinha mais treco. Manda pra eles, me demoro, mas eu não abro. Claro que não. Nem na cueca. Não tá contigo. Alguém, quem perdeu? Alguém perdeu? Alguém tem dois? Alguém tem meio? Alguém tem dois? Não, não. Foi entragado pelo maco. Não, não foi. Foi entragado pelo maco. O arco. Isso foi a noite de 15 de milhão. Mas é carro. Não, não é carro. Não, não é carro. Sabe que me ligou esse? Não comprei uma normalidade, que vai valer um pouco de sono e eu não estou. Não comprei uma merceda. Tá, esse é um problema que eu vou explicar depois, que é conectado sem seio, essa é a entrada mais genérica pra se enviou. O meu soltou? Tá assombrando! Acha que eu não vim pra soltar aqui? Não, não faltou, não é? Vou dar alguém em treino de reserva aqui. Opa! Ah, eu já devo pra enrolar o suficiente. E aqui se vai soltar, ó. É um mini, não mente, cara. Fica, sobe, sobe, fica, soltou. Tá, tá bom. Tá, soltou é barbado. É barbado, né? O barbado é barbado. Isso é barbado. Isso é barbado. Primeira coisa. Vai colocar ele com a coisinha dourada, pra cima. O rosto da rosquinha. 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 Só pra dizer pra vocês a parte de entrada, a rosquinha. O rosto da rosquinha. A rosquinha é onde conecta o big tail. Tem de mão em algum lugar, depois eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vai troçar ele pra colocar o carro. Não interessa. Dogue ele pra cima. Pegue o seu pedacinho de cobre que também deixa cortar lá do tamanho certo. E depois pra fazer em casa, só precisa barbado. Só conseguir um desse e uma Pringles, furar no olho e pegar o mesmo tamanho. Tipo aqui. Não, não, não. Eu não recomendo Pringles. Pringles não é um Mr. Potato. Ele não fica com o olho no processo. Você só colocar isso na vertical. E como vocês já deduziram, vocês vão equilibrar o... Ó, mostra aí. É. Cuidado só pra que tu vai colocar o carro de solda, vai encostar nele e ele vai esquentar. Então, de novo, quem já soldou? Tu já soldou? Então tu vai aprender com ele que já soldou. Tu já soldou? Tu já soldou? Tu já soldou? Então tu vai ensinar ela. Tu me soldou? Tu? Você? Você? Amigo, você já soldou? Ensina ele. Tu já soldou? Ah, tá. O cara tem dois caras lá debatindo, só que ele foi em chance. Já pode soldar, já? Vocês dois já soldaram? Sabem soldar. Ah, tu ensina um cara. Aquele logo já sabe que já tá soldando. Tem outro ali que já tá soldando. Vocês aí estão soldando? Sabem soldar? Ah, e eu não preciso explicar nem que vocês já estão indo. O legal é que ninguém me espera também. É complexo. Aí vocês colocam... Colocam no vídeo. Não é igual a soldar, mas não precisa de soldar, cara. Todo mundo tem quatro. Se alguém precisar de ajuda pra soldar, levanta as mãos. Se alguém precisar de ajuda pra soldar, não tenha vergonha. É melhor do que queimar os dedos. Ah? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Você precisar de ajuda, cara. Já soldou? O tempo tá de pé? São Alberto, aberto as porquinhas, o parafuso, a gotilha, é um monte de porquinhas, e quase o chiqueiro, por favor não percam. Sim, sim, sim. 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 É isso aí! Eu não tô com a tomatocruis! Ah! Eu gosto de fazer uma irmã no planta com a fabrica da Primos. Ele não voltou da concorrência do Pister. Acabou já? Temos o vencedor. Esse é o profissional todo um pouco. Lá, dois, três... Ainda mais... Vai, ainda é ombro do povo, cara. Você tá aí até agora, caralho! Tá pronto a meia hora. Tá pronto a meia hora. Tá pronto a meia hora. Vai, tchau, cara. Cara, depois tem gente que usou ali, cara. Eu nunca tinha falado disso. Eu sempre prendia a porcaria da porca do dentro e ficava me cortando e me perdendo. E que porcaria de porca, cara. Era mais inteligente, cara. Será que é isso? Tem mais? Vem! É o contrário. Beleza? É o contrário. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Uma pessoa tava dormindo. Ele citava disso. Daí tu olhava o cara pescando ali no corpo. Cara, era muito bom pra torturar a participante. É o contrário. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu fiscalizar agora. É! Também logo, viu? Ah, né? Ah, tá bom, tá bom. Pois é, agora é o Mr. C. Boring Botar. O cara tá muito bom, mas ele lembrou o Boring. Parabéns. Olha, lá em Porto Alegre vende, no único lugar que vende isso, naquela província desse tamanho. É uma noite severa e rotina, né? É. E, lógico, eletrônica. Só que aqui em São Paulo deve ter umas 600. A gente pode ter um conector de fregemia. É, o nome é muito alto. O que é o ZAM da N deu um conector do Big Tail. E depois eu mostro isso aqui. Fala. Ei, o ZAM tem fregemia ou fregemia? É, o ZAM tem fregemia ou fregemia. Fizemia. Cara, o que vocês querem eu não sou daqui, né? Eu moro lá. Nem eu. Vai, vai. Eu não cheguei a visitar aqui, é? A gente já senti com uma amenda com um adicional de 20% Que amor, eu fiquei explorado assim, cara Todo mundo já acabou? Cara, vocês precisam se comunicar comigo, senão eu vou viajando Tô olhando a senha de brinca, vou botar uma caminha O cara lá tá com chave de fenda, tô lá de fora Errou o lado da chave de fenda Fiscal, fiscaliza lá Fiscaliza ali, dá uma ajuda Não A gente vai testar uma foto Não precisa, é bom né, senão vai cair o parafuso Não precisa de uma crata A gente vai testar uma foto? Não, a gente não vai testar, claro que a gente vai testar A gente vai testar uma foto Vai demorar um tempo, então sempre espere Mas tem que ir pro número 3 Pois é Devia crescer isso Podemos usar essa lógica Tem racinho de batata? Tem racinho de batata? Acontece Tem que ir pra gente, além de curar A própria decora Cortar o cabo, ensinar a fazer Que ele pipasse, lavasse Isso foi a carantena de Pringles Que vão ter cheiro de Texas Barbecue Sauce Não tem muito mais de cheiro Matinho Ainda tem uns pedacinhos de barbacone Isso dá maior ganho Só na mão Para fazer isso pra mim Com aquelas porquinhas que a gente pediu pra não perder Não quebra, cara Dá um saltário Fica nervoso Vai, 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 vai Tá com pressa? Só pra ir no banheiro A tua dedeira ou ela? A dedeira ou ela? Pra mim era bonita Muito e fresco Ficou muito alegre Ficou de um brindinho em Campinas Ficou de 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 Campinas Só sabe porque Campinas é muito viado Não sei, não sou viado Tinha muito carro de Porto Alegre Gostaria Tremilão, campeões Tremilão Não, não, não. Agora que eu sabia que eu sobrevivi a tudo aqui porrada. Só não passando fundo aqui com cuidado. Estou comentando? O meu irmão está lá atrás, lá com o meu irmão. Cadê o... 23 de novembro. Não tem gente com exato. Não tem, não tem. Viu? Viu com mulher aí, pô? Fui a camisa aí. Todo mundo pronto? Valeu. Obrigado. Agora, com cuidado. Cuidado na sua máquina. E quem toca naquele... Aí entra no meu campo. Sério, senão eu vou ter que soltar na frente de vocês. Vai ser você hoje. Cada um pega a sua tela e se direcione pra lá. De quem quer ser o megafone legal aqui? De quem quer ser o megafone legal aqui? De quem quer ser o megafone legal aqui? Fica em depósito comigo até que alguém apareça. Se você quer comer? Ios não, nem tem nenhum alguns. Vem cá, então. Vem cá. Vem cá, muitas vezes o queia. Tem, isso... E aí vem cá. Vem cá, 20 milímetros... Novo, não foi. Vem cá, 20 milímetros. Vem cá, 20 milímetros. Obrigado, Daniela. Alguém está cuidando da miaela aí? Diga pra mim. Muito obrigado. Daniela vai dar foto. Alô? Ah, eu tô mergulhando. Eu tava rogando praga pro cara. Tá. Com licença, desde que o Juliano vai nos ajudar, que ele vai ser o carregador do Hotspot. É, não pode ser qualquer outro outro. É meu computador, não chega à vontade. E eu vou colocar aqui esse microfone, esse rádio tem agora. Eu não sei, mas eu gosto assim. É muito bom esse microfone. O Roberto pediu para avisar que esse material todo vai estar disponível no fórum da CaseMod.br. Alguém com a camisa da CaseMod aí? Depois vocês perguntem para qualquer um dessa área aqui. CaseMod.br.com vai estar tudo lá. O PDF... É, tá meio ruim de ler, mas CaseMod não é um nome difícil, vocês vão acertar. E o fail é uma imagem... Oh, Jesus, ele não falhou. Obrigado. Eu não entendo. A gente então vai fazer uma demonstração, que é o quê? Primeiro, onde esse computador, se eu não chegaria. Só que como eu explico para vocês, esse maudito cabinho branco, que é o absurdo do frágil. Eu não vou tirar ele agora da Copa d'Ora. Eu vim fazer essa medição ontem. O pessoal que passou aqui viu a gente pedindo... Ah, entendeu, né? Tá, não é mentira. Então a gente vai dizer mais ou menos aonde que chega. Então vocês vão ter que estar toda hora olhando para trás. Vai lá. Aberto! Ajuda, ajudando! Como você quer? Acelerado! Ajuda, ajudando! Cosa de ti! E acelerado! O que que houve? Estamos chamando alguém daqui. Consílio. Pô, tá calhado. Coisa importante. O que eu faço com ela? Não faça isso. Respeita o mister. Vocês vão precisar... Normalmente vocês vão querer usar essa interna ou pra... Propósitos positivos ou negativos. Vamos começar pelo lado ruim do lado negro. Alguém vai pegar uma salpinha pra fazer uma live. Eu peguei esse vídeo pra fazer um vídeo pra invadir. Não façam isso. Não é exatamente legal porque não tem ninguém pro filho. Nossa, sonho. Não é legal, hein? A gente também não vai pedir vocês, Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Tá, a gente não vai ensinar. Vamos fazer, mas o Google vai. O YouTube vai. O YouTube tem um YouTube. Ah, o meu nome vai. O meu nome vai. Você tá lá pra ele. Tá! Então, eu vou ele. Um outro motivo importante dessa guerra. É bom se pensar. Vocês já devem ter visto um tênis de Primos como essa, com um treco branco e um PVC saindo dali. Isso é outro tipo de base do membro. Você tudo está dentro dos antigos antigos direcionais. O que é o meu tênis de Primos como essa é? Eu vou dar um foco, que eu vou utilizar esse tubo para o foco, e eu vou filtrar as resistências somente para aquele ângulo, para aquele vetor. Essa não é uma antena de gancho, mas a gente consegue ter um gain bem absurdo só para ela. Então vocês imaginam uma antena com gain. Uma antena com gain que consegue tranquilamente ter 10 segundos. Então vocês viram. Não tem nada. Agora, pegamos o número que está aqui. Ah, vocês vão sair de casa e vão querer usar. Vão sair daqui, no computador e vão querer usar. E aí a gente tem um problema. Esses aplicantes vão criar um padrão dessas conexões. E em padrão dos servidos, álcool, sistema, desligio, mas não ser perfeccionado. Então, a gente tem um padrão, que na verdade não é para os servidos e muito mais para os servidos. Que são SMA e PICTAIL. E essa entrada que eu já dei um pedido com cinco deles é o PICTAIL. Agora eu vou colocar o PICTAIL aqui. É o único ponto que você não vai errar. Porque você escreveu o PICTAIL com o PICTAIL. Não tem um, tá? O problema é que o outro ponto do PICTAIL, que é o 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 PICTAIL. Cada publicante tem um visual que tem. O visual que é o mais comum para que... Para que o cliente em PICTAIL... É SMA. Tem aquela parecida com a PICTAIL, com o PICTAIL, com o PICTAIL, com o PICTAIL, com o PICTAIL... Isso. É, o que parece que é o PICTAIL, com o PICTAIL, com o PICTAIL. O problema é que... Eu queria ter visto o PICTAIL e o PICTAIL. Eu acho que o PICTAIL é um pouco comentário dessa. Que tem um... Tá, ele comprou um PICTAIL em um chão. Vai comprar um... Vai cobrir a... 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 Vai ser legal, né? Vai. Pra... Placas de redes você for external, PICI, ou S.V. Tem respostado por Carla Ok. Então... A primeira... Para gravar depois de perderam... Os homoelenses... Conseguiatsfomein com o PICTAIL com o PICTAIL Eu me ralei. Eu tive... Eu é aqui dentro de uma tela, que é do US 20.0... Que tenha um... Por aí esse... Esse... Eu não tenho... ... desse tamanho. Neste tamanho T-E... ele não tem dúvida, ele tem uma dúvida que é cravada dentro da brilhagem que toca no fio parece antes que eu conseguisse isso aqui no Brasil, dizeram eu tinha ido para a Europa e eu me tornei para vocês mesmo que eu não garantei para o mundo e outra coisa é o fio, eu fiz mesmo na parte para os fios isso vai entrar no outro lado, como é que são? então eu não tenho um problema com o cara da prazer, eu não tenho um problema com você eu não tenho um problema com o cara da prazer, eu não tenho um problema com o cara da prazer então eu tive que trabalhar com esse valor de corpinho de cadeira e começar a fazer e ganhar as coisas que eu tenho essa é o problema para vocês depois, uma vez que eu tenho feito a conexão portamente, com o micro, com o cabo ganhou o cabo, conjurou o cabo, sei lá eu estou precisando de um programa obviamente eu não tenho ouvido Windows, wireless, etc como carinha, próximo, int, fruto de valor que está a um quilômetro do programa que está consistando de um sinal para a cita então eu estou tomando um contador de 1 não, você assistiu e aí a gente tem uma data central que eu tenho que ter uma data central que eu tenho que ter uma pilhice que eu tenho que ter uma pilhice então eu estou tomando aqui no mercado que é na QS, eu não vou demonstrar porque eu não vou abrir o meu Mac para fazer isso aqui não 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 eu vou ir botar na garagem não 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 vocês têm Windows que eu vou infelizmente demonstrar apesar do gráfico e o Linux mas eu também sei que nem todo mundo vai ter paciência em fazer isso aqui e é complexo é chato então eu vou demonstrar no Windows porque daí vocês vão mostrar o que eu vou fazer e o que? quem é que usa Linux? só Linux Q é muito true eu vou te mostrar aqui no só depende do nosso programa que esse programa é muito melhor mas eu vou mostrar no Windows que é mais fácil e aí todo mundo aprende quando tiver mais saco quiser ir embora quiser descargar a data 4 agora o que a gente espera essa carroça ali em cima cara bebendo rápido ignore isso não eu não consegui resolver eu nem tentei ele só fica com a estática do barco do computador primeiro de volta funciona quando ele quer Windows né se tem qualquer problema durante a intiguidade como é dessa nova não muda isso é né é Tem que passar o pessoal da rede, que tem que estar sentado já jogando o ovo. Eles saíram que foram jogando o ovo. Isso é o sede que tem pulando a panama. Pão, guri, pula! Não pula, como é Mac? Tem que parar, deixa que pular! Tá, ele é solo. Aquilo ali é o limite desse computador sem antena. Eu já disse, eu não vou tirar esse cabo. Não vou tentar vocês insistirem porque eu vou quebrar o motor. Então, vamos detectar esse vídeo ali. Qual é o nome da rede que vocês criaram? Eles tiraram uma rede que se tinha chamado um, um, um. Um, um, um. Ganhou! O nome do programa é LexSundra. A instalação é dois filhos. Sim, sim, sim. Eu não vou parar de explicar isso. Ó, esse programa é tão ruim, tão bugado, que pra cada detecção, eu vou ter que... Só pra entender ela aí, então... Isso aí? Pra cada detecção, eu vou ter que inicializar ele, porque ele não tem resposta boa. Tô, ô, olha... Gente, tá, tu mele... Ele quem tá boa. Tô, tô, tô ... Ah, você... Ah, você vai poder poder fazer isso aí. É uma, não viu? Tô, tô, tô. É, tá, tem uma, não... Tô, 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 tô... Se eu não quiser brincar com a glória, eu sei que na grande chance disso, vai funcionar. Eles estão retos, como eu disse, vocês não querem direcionar, não querem apontar para o que é. Vocês vão ver quanto melhora o problema mais rápido possível. Quanto melhora a construção, melhor. Mas ela tem uma pequena diferença de construção. Então, o velho que pula... Tá, eles vão detectar vocês, já tá aí. Tá ligado? Não sei se ela já passou aí. Afei. 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 Ó, temos o 1-1, por que vocês estão aqui? Ó, o que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Obrigado. O que eu gostaria? E aí, Gustavo? Vamos de novo. Oi? Valeu. Sim, foi. On o seu computador, a delícia também. Boa tarde, ,, ,, ,, e, Oh really? Um, vamos lá nesse maverde Obviamente, gente muito mais potente Os guardas fortes muito mais potentes que o meu pequeno Sim, só que eu não estou ganhando o meu curso Não, 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 não Não, 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 não Tem que reiniciar Tá, vocês entenderam que o meu Deus Filipe que já vai aparecer ... ... ... ... Cria a rede sem fio 2-2-2 lá no paletão A rede sem fio 2-2 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 lá no paletão Se esforce 1-2 lá no paletão A rede sem fio 2-2 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 lá no paletão Ou seja, a rede sem fio 2-2 lá no paletão 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 Eu vou trabalhar com a de moção ali. Vocês viram como é que é o gráfico do sinal? Então, eu só estou ensinando o local certo e vou ensinar. A questão é quão melhor vai ser. Essa já te dá 100% de ganho em relação ao sentido do local SBA. Uma que vai e um que ganha, que ganha 300% em cima dessa. Uma direcional, uma funcional, ganha 600% em cima da igreja. Isso também é um ponto superior que é que vai empreender o sinal. Então, a gente tá pedindo de reais. E nós podemos poder ir lá no quadro. Os que, vamos... Diz que usam de reais. Podemos usar de camiseta? Dizemos. E? Um pen drive. E cadetes? Não é cadetes? Só um minutinho. Ah, sim, não. É que eu passei pra decidir. O pen drive tem um diante. Todo mundo sabe. Uma caixa gigantesca com 15, quase um caralho. Vamos deixar por último e fazer uma pergunta para que o seu vencedor se lembra da apresentação. Sim, qual é o quarto? Não estava na apresentação. A gente faz uma pergunta com os camisetas. Depois a gente começa os testes. Ninguém tem pressa. Ninguém tem algum campeonato de cabal. E tem a janta. A carne hoje no almoço estava... O cara estava agressivo. Colocava no prato. ... 20, uns 20 camisetas, peraí, não sei, vamos, vamos nesse vídeo, não, até pode ser, ... Não se preocupe quem não fez antena, existem prêmios pra vocês Temos 20 então, fez antena? Não, quem fez antena? Temos outros brincos pra vocês, fiquem ligados, ficou legal Próxima oficina é ganhão de camisetas, vai ser muito afundido Obrigado Token Escolhe uma pergunta Cara jogador de basquete Ele é mesmo Fala Já vai Alguém passa pra ele porque ele está com a filha e não queremos machucá-la Calma, calma Não vale ficar passando antena Eu tenho memória fotográfica, tu não pensa Tu acertou cara Ah meu, tu vai machucar a guria cara Tá tudo bem Eu peço desculpas em nome da organização e do evento do Juliano Quase foi processado pra sair Ela tá bem Tô preocupado Se divertindo E ali, faltam os dois estilos Tu Tu é muito bom Tu é muito bom Tu é muito bom Tu é muito bom A galera pode ser dando uma cara Eu vou jogar esse microfone Quem fez antena? Quem falta? Todo mundo Todo mundo que tem antena Tu já pegou? Não 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 Seja honesto Foi tragado Tu ganhou? Tá bom? Vamos ver Ganhou Mãe Pai Abra aí Não interessa Não interessa Marela é bom Que não Não Você já pegou camiseta tio Eu contei mal entanto Não 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 Vamos fazer uma pergunta. Que tipo de antena é essa? E agora temos coisinhas legais que não vão ser pra quem fez antena na rata responder. Ah, é o kit com chave de pênis e o que ele precisa ser totalmente útil que não vai ganhar. Sem turma, a gente vai pegar. Não, a gente vai sair com o pênis, a gente vai fazer uma distribuição. Não, tem o câmera. Tá. É isso. Mais camisetas? Acabamos de receber o Dan Notini, chefe da Ultimódio, mais camisetas. Agradecimentos! Tcharam! Guerra de camiseta! Vai! Pro fundo! Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa! Preciso! Incoming! Para a direita, para a esquerda! Sacaneou, sacaneou! Bravo, tem mais prêmio! Deu? Acabou, sacaneceu! Vai até aí, vai até aí, vai até aí! Bravo, o kit! Tá, quando tivermos prêmios os kits vão ser para perguntas. Qual é uma coisa básica de uma pergunta? Aha! Que tipo de antena é a Yagi? Perguntei dele, joguem as camisetas de volta nele. Oh, ganhou! Passa lá por ele! É, tá, que pode machucar ele. Vai ser pesado. Próximo! Perdeu! Perdeu! As outras... Por que nem eu sei quantos graus a mão de ter antena direcional, passe por sinal. Bom, aí ele vai fazer as perguntas difíceis e eu vou entregar os prêmios. Não tem, né? Eu não disse nada. Eu não disse nada. Mas é difícil. Tá, obviamente ele não sabe fazer prova. Qual é o formato da antena parabólica? Nenhum promerecimento. Quem respondeu ele primeiro? Ótimo, claro que responderam primeiro. Tá. Tá. Ô meu, eu vou te matar, cara. Não, não mexe mais. Para, não mexe mais na minha tela. Não, deixa que eu tenho que testar os outros. Ninguém... NÃO! Entrega a roça aí. Eu não vou tirar o banheiro. Para que serve o banheiro? Qual a unidade de medida do ganho? Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza! de que eu acho que ia chegar no Brasil! Todo mundo dos gaúchos! Até a onda que não estava! Certa! Dado! De onde você estiver! De onde está de pedido? De onde está de pedido? Mantendo a paz em prego? Quantas malas estão passando atrás da gente? O cara foi tão convicto que deve estar certo. Quantas camisetas foram distribuídas antes do repack? Qual o nome do Cameramãe? Verdade! Não corrupto! Não derruba aí, não! Que? Gordo! GORUNCHE! Dá pra ele que ele pelo menos tenta. Pois é, eu ouvisso também. Não é o nome do personagem da latinha, é essa? Ah, ganhou! Dá pra ele, primeiro que gritou Pringles. Olha aí, ó. Qual é o nome do cabo que conecta aí? Tá, joga em outro, joga em outro? Lá! Temos que acabar isso rápido, senão aí vai ter que medir que corpore. Qual é a edição da Campus Pub? Do Brasil e Mundial. Nem eu sei, não adianta. Décima! Tem mais quatro. Que número eu tô pensando? De um a cinco. De um a cinco. Ganhou, ganhou. Tá, ganhou. Qual é o nome da primeira rede que a gente testou? De um a cinco. Tá, ganhou. Ganhou. Ganhou, não. Tu ganhou de novo. Na segunda. Já ganhou? Já ganhou? Vou dar a sétima. Já ganhou? Então tu ganhou do lado. E agora o último. E agora o último. Cara de azul. Assim ele para de gritar, tia. Não, essa pergunta é muito fácil. Não, vai dar o PEC inteiro. É, o PEC inteiro. Peraí. Não ouço a pergunta. Tem que ser possível, tia. Tá, vamos tentar se vir e responder. E pelo amor de Deus, não comece a acreditar. A resposta é grande. Não. 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 Prêmio ao conhecimento. Tá, vai. Ele vai perguntar, mas também. Eu mostrei na apresentação que a antena é composta por três conjuntos de elementos. A antena é composta por três conjuntos de elementos. Quem disser, com calma, não adianta sei se ela vai arrumando. Sendo que um nós não fizemos aqui. Não fizemos a voltagem do nosso. Pera, pera, pera. Levanta a mão e vamos queimando porque é assim que fiz. Errado. Tá, porra. Cator, duque não sabe o que fala. Errado. Errado. Nunca vou acertar-te. Pera, pera, ó Puta que pariu Cara, acertou Ó, comentou Ó, o cara tirou a foto da palestra Acho que eu vou dar pra ti que não tirou, Ti Claro que eu vou dar pro cara O agulho, o cara tirou a foto, vai divulgar Agradecemos a todos pela presença Agora a gente vai testar Tem que, então, a gente vai fazer o teste individual Ok?